O Corpo de Bombeiros resgatou três homens que faziam uma trilha no Pico dos Marins, em Itajubá, no sul de Minas. Segundo os militares, o trio chegou na cidade na sexta-feira para fazer o trajeto, mas acabou ficando preso em um ponto de difícil acesso entre a Pedra Maria e a Pedra Mariana. Eles estavam no local desde segunda-feira. O grupo estava a 40 metros do topo do morro e cerca de 2.200 metros de altitude. Os militares foram chamados ontem pela manhã e conseguiram acesso ao grupo por volta das 4h30 da tarde. O resgate foi feito cerca de duas horas depois e a chegada na base dos marins aconteceu hoje de madrugada. As vítimas não estavam feridas. Um dos homens é da cidade de Itajubá e os outros dois da cidade de Ouro Fino. É gosto, né, gente? Tanta coisa para fazer. Eu vou subir em cima da Pedra e depois é uma dificuldade para descer e tem que precisar dos bombeiros.